Seguimos agora para falar do Remo, porque hoje é a vez do Leão entrar em campo pela Série C do Brasileiro. À noite, no Bainão, o Remo recebe o América de Natal. Será o confronto dos dois últimos colocados da competição. Partida super importante que pode tirar o Leão da zona de rebaixamento. E o volante Claudinei falou sobre o que espera de mais este desafio. Vamos ver então um trecho da entrevista. Precisamos desses três pontos, sabemos a importância, e sabemos também que jogando em casa tem o fator da torcida do campo. Então, a gente está bem concentrado e vamos buscar essa vitória. Aí o Claudinei, um dos jogadores mais experientes no time do Remo, que vem conseguindo ter agora uma sequência de jogos sob o comando do técnico Catalar, numa nova formação do País Sandu, do Remo, uma nova estruturação do time do Remo, que tem o Claudinei, que é um típico volante, ao lado do Ushua, e os dois vão ter como companheiros ali no meio-campo o Muriqui e a entrada do Fabinho no ataque. Quem sobra nessa história é o Pablo Roberto, que é um jogador que está esgotado fisicamente, não vem conseguindo render. Então, o Remo faz essa mudança, ao mesmo tempo em que gera uma proteção maior para a sua linha de defesa, gera uma criatividade maior com o recuo do Muriqui para a zona de criação de jogadas. Esse Remo, em campo hoje contra o América, a Priscila usou a expressão, jogo super importante. É exatamente isso, por quê? Porque o Remo vem construindo agora uma sequência de jogos com resultados positivos, ganhou do Águia, ganhou do Confiança, empatou em Brusque com o Brusque, isso vai elevando a confiança dos atletas no próprio trabalho e melhorando, em tese melhorando o rendimento, a ponto de o Catalar já criar alternativas na equipe, como, por exemplo, esse recuo do Muriqui para jogar como meia, para ter mais participação nas partidas. O América tem o perfil do Remo, é time de massa, está pressionado, também está dando sinal de reação, vem de uma vitória em casa sobre o Operário e hoje vai com todas as suas forças a campo. É um jogo para ser extremamente disputado, com clima de decisão, porque são dois times que estão precisando virar a chave dentro do campeonato e é para valer. É Baenão com, digamos assim, com uma pulsação lá em cima, hoje, quatro e meia da tarde. E ainda falando do Remo, o time segue tentando enxugar o elenco. Ontem, o clube anunciou a dispensa do atacante Rogério, o jogador que tem 32 anos, assinou com o Remo no final de fevereiro. Ele atuou em apenas quatro jogos, com camisa do Leão, e não conseguiu balançar as redes. Rogério ainda ficou marcado negativamente por perder um pênalti no clássico repá da semifinal da Copa Verde. Dá a impressão de contratação de orelhada, aquela contratação de... Ah, pelo nome, pela história. Porque os clubes têm analista de desempenho. O que faz o analista de desempenho? Ele busca informações sobre performance do atleta nas últimas temporadas. Para que você não corra o risco de contratar um jogador tão fora de forma, que ele passe em Belém como mero turista, como foi o caso do Rogério no Remo. Rogério veio por uma história bem anterior dele no futebol, quando explodiu no Vitória, quando foi bem no São Paulo, isso já faz tempo. Então, ultimamente, ele não vinha tendo sequência de jogos, chegou muito fora de forma, foi uma figura totalmente improdutiva no Remo, custou caro, e virou mais uma piada no pacote das contratações desta temporada. Para o trabalho no futebol do Clube do Remo, nesse trabalho de análise de desempenho e filtro de contratações, a contratação do Rogério foi desmoralizante.